E no ônibus do Multa e do Aspecto é uma boa tangente lá de fora Vai, vai, vai tambada O pessoal do meu aqui já embarcou Quem embarcou, embarcou, quem não embarcou, não embarca Já vamos nós Oh louco Cara folgado Siga aí em frente Tem farol, né Especto Tem farol apagado Segura aqui em frente Tá mano, tá estreladão mesmo Caramba Tá de Xenon, tio Pegou aqui em mim Meu GPS nem tá falando Ela se tocou Ah, só falou agora Pegue a saída à direita Vire ou não? É só, aí ó Vire à direita Os pé que deu uma fechada num cara ali Não, não, não É uma fechada ali bonita Vou tomar multa, eu não vou parar Ah, já tomei muito Já to impressionado de multa já Mas por que semáfora aqui, semáfora? O pé deve sair de algum lugar aí não Entra por lá ou por aqui? Por aqui, pela frente Doide, chegamos aqui de manhãzinha Tem que silenciar Que isso, velho? Que isso, velho? Lataflama 7 Que isso, hein, Muto? Você viu? Hum? Viu como é que o pai entra aqui na doca certinho? No desembarque? Ah, você não conseguiu agora? Pegou Ah, meu caminhão já chegou Aí ó Ah, para, para, para Deu, deu, deu Deu? Deu 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 Aí ó Deu Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah